O Pedal do Bem é realizado pela Casa União Santa Luzia, que presta serviço social à população. Os participantes percorreram avenidas de Varzé Grande, chamando a atenção da população para a ação social o Dia do Bem, que será realizado no próximo sábado. Essa mobilização aqui é para nós divulgar o Dia do Bem no próximo sábado, trazer uma ação para a sociedade. E essa mobilização é para que nós possamos divulgar esse Dia do Bem, para trazer essa mobilização para as pessoas, então hoje nós estamos realizando esse momento tão importante para a gente, para que nós possamos chamar a atenção do povo, de trazer essa ação para a sociedade. Cláudio participou de todas as edições do evento. Eu acho muito legal porque ajuda a nossa saúde e também promove o movimento para fazer o bem, ajudar a população, é uma coisa muito boa para nós mesmos. Jean é ciclista e reuniu o grupo de amigos para colaborar com a ação. E a gente fica feliz de estar vendo a difusão do ciclismo aqui no estado de Mato Grosso, em Cuiabá, Varzé Grande, tudo junto, e viemos aqui marcar presença. O presidente do Conselho da Casa Beneficiente explica que a entidade tem ofertado diversos cursos gratuitos à população. A Casa da União presta serviços profissionalizantes na área de pintura, na área de inclusão social, é com alfabetização de adultos, aula de informática e distribuição de cesta básica para as pessoas carentes, de toda a comunidade. Com o apoio da Guarda Municipal, a Pedalada do Bem seguiu da região do Ipaz, em Varzé Grande, até a Avenida 31 de Márcio, no Cristo Rei. O Dia do Bem este ano vai ser realizado no bairro Engordador. A expectativa é atender pelo menos quatro comunidades com serviços sociais na região. O próximo sábado vai ser realizado na Igreja Católica São Benedito. Essas ações vão trazer orientações jurídicas, corte de cabelo, doações de cobertores e roupas, e escovações, orientações de dentais, escovações para as pessoas carentes também. Você disse que essa é a terceira edição, que esse evento está sendo realizado, a expectativa de número de participantes também? É, nós estamos esperando uma expectativa de 250, 300 pessoas naquele bairro lá. Nós vamos atender uma escola que tem próximo ali, que nós fizemos uma divulgação para esses alunos, para que possam chamar a atenção do pessoal daquele bairro para trazer essa ação também.